Será que é necessário saber programação e matemática para poder trabalhar com efeito visual? Existe um grande mito na área dos efeitos visuais, que você precisa ser excelente em programação ou saber um pouco de matemática para poder ter sucesso nessa área. Embora saber matemática e programação possa ser bastante útil em alguns projetos, em alguns trabalhos de efeitos visuais, isso não é o fator mais importante de trabalhar com efeitos visuais. Hoje em dia você consegue se destacar mesmo sem ter um conhecimento avançado nessas áreas. Com o básico de matemática e sem nem precisar saber programação, você consegue trabalhar e ter uma carreira no mercado de efeitos visuais. É verdade que se a gente for analisar, algumas técnicas de animação 3D, modelagem, elas realmente utilizam de conceitos básicos da matemática, como por exemplo a geometria, posição de vértices e tudo mais. Mas tem uma boa notícia para você também não ficar com medo dessa questão da programação e da matemática, que é o seguinte, a maioria hoje dos programas dos softwares de efeitos visuais, eles já fazem toda essa etapa de programação e cálculos matemáticos por trás dos bastidores do próprio software, ou seja, eles já fazem isso de maneira automática, facilitando com que você libere muito mais o seu lado criativo e te ajude a criar o visual ou a ideia ali no software de computação. Ou seja, o trabalho pesado de programação o software faz automático para você. Por exemplo, quando você está num software 3D, vamos falar aqui do Maya, e você está fazendo uma animação de um personagem, ele meio que já gerencia a maior parte ali da programação para poder o movimento ficar de maneira natural. Quando você está animando, ele já cria toda aquela programação automática por trás e você foca muito mais ali na parte hoje em dia artística do processo do que simplesmente programar aquela animação. Então, mesmo que matemática e programação não sejam o seu forte hoje, você não precisa sair por aí correndo, querendo estudar isso para poder trabalhar com efeito visual, porque isso não vai te impedir de ter uma carreira nesse mercado. Eu mesmo já trabalho há mais de 15 anos e não sou especializado em programação, isso nunca impediu de eu evoluir e seguir com a minha carreira adiante. Tanto que eu não só sou artista de efeito visual, mas eu tenho uma empresa de efeitos visuais, faço supervisão de grandes projetos e não sou especialista em programação. Você tem que ter em mente que hoje em dia a tecnologia dos softwares facilita e simplifica demais o processo. Eu dei aqui o meu exemplo, mas assim como eu, tem diversos outros artistas na indústria do cinema que tiveram sucesso trabalhando com efeitos visuais e que não são especialistas na parte de programação. Portanto, se você tem interesse de trabalhar com o VFX e se preocupa muito com essa parte de ser difícil na programação, na matemática, pode já ficar tranquilo. Tem um lugar para você que é uma pessoa mais criativa, que vai mais para o lado do artístico, da modelagem, da escultura, do desenho. Na indústria de efeito visual tem todos os tipos de nicho para você trabalhar e as pessoas conseguem ter carreiras tanto nas partes técnicas de programação, de matemática, quanto focando nas partes artísticas, de quem não sabe muito esse lado e vai muito mais para esse lado mais criativo. E fica ligado que tem dezenas de possibilidades para você entrar e trabalhar no mundo dos efeitos visuais e poder contribuir com a sua criatividade. Te vejo no próximo vídeo.